E aí nós gurizada, agora já instalados aqui na beira do rio eu vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações vai acompanhando o vídeo aí, depois da vinheta, pegue para o peixe E aí E aí E aí Tem que esperar os bichinhos atravessarem Amo bicho E aí gurizada, enquanto a hoje faz força lá, enchendo o colchão, lá tinha varinha armada aqui, eu estava achando lenha lá em cima, começou a cantar o sininho e ó, saiu um pintadinho aí ó Esse aqui vai para o frito ó, bonito pintado, tá começando a dar resultado já, bora pegar mais E aí gurizada, estou jogando bastante trato aqui ó, agora na boca da noite, quem sabe mais tarde bate os pintados, comer aí e amanhã de manhã bate esses caras aqui ó, olha o tamanho desse lambarizão aqui ó, bonitão ó, quem sabe bate eles aí amanhã de manhã, aonde já veio para cá para tentar uns também, vamos ver, vamos ver se na noite sai outro peixinho aí para mostrar para vocês também, vai acompanhando. Olha gurizada, gurizada, eu já tinha visto esse lambarizão grande, mas olha o naco que eu peguei aqui, para essa região que nós estamos aqui, isso aqui olha só, é maior que a minha mão, pensa num lambarii gigante gurizada, e já está anoitecendo ó, bora pegar mais. Seguimos na lenda gurizada, agora final do dia, início da noite começou a sair uns lambarii gigante aí, conseguimos tirar um frito, e agora eu vou montar as luzes do acampamento aqui, né, vamos montar foguinho também, que tem um pouquinho de pele longa, apesar de ser inverno, o dia bem quente hoje, e vamos ver o que que sai aí na noite para vocês, se não amanhã de manhã nós vamos pescar mais, mas vai acompanhando, eu vou mostrar mais um pouquinho aí, a nossa janta e se for saindo peixinho também. De roubando meus peixes. Tu roubou o meu antes. Olha aí ó, pintadinho, sempre dá alguma coisa na beiradinha aí ó, a varinha armada ali, sempre dá alguma coisa. Esse vai para a vida né? Esse vai para a vida. Aí gurizada, foi da noite pegar o pintadinho ali na beirada, para nós vamos iniciar o nosso preparativo da janta, fazer um churrasquinho de leve aí, bem light, né, tudo armadinho já, tudo pronto, acampamento. Faltando peixe ainda, daqui a pouco ele aparece, vai acompanhando aí daqui a pouco eu mostro mais. E assim segue ó, acampamento, pescaria, um pouco de tudo né. Hoje foi sofrido para o maior acampamento gurizada. Aí em cima do barranco, hoje foi sofrido. Já faz parte, faz parte. O chamar na enxada, o rio aí embaixo, a varinha está na armada, depois vamos botar mais uma ali, ver se na noite sai alguma coisa. A hoje também está aqui, pegando uma fumacinha. Vamos jantar, ver se bate um peixinho, senão nós vamos para o berço, gurizada. E amanhã de manhã nós vamos ao tempo. Mas acompanha aí. Um lambari. Lambari de novo? Uhum. Olha o tamanho. Lambarizão, deixa escapar. Uhum. Eita. Olha isso. Quase 8 horas da noite, gurizada. Olha o tamanho dos lambari aí ó. Ah, vai dar aquele frito né. Aí vai. Bonito lambari. Vai passar no óleo. E aí gurizada. Mais um. Veio no canicinho de novo. Estava envergando bambu aqui na beirada, consegui tirar ele ainda. Achei que estava gravando, na hora da puxada acabei não gravando. Mas está aí ó. Está vindo só no caniço agora de noite. Vamos ver. Bovinete nada ainda. Bora pegar mais. É um negócio meio estranho gurizada. Mas. Estamos pegando lambari de noite ó. Mas nos abençoou aí. Uma pescaria boa hoje. Olha só. Uns baita de um lambari. Ele ia ser pequeno perto daqueles. Bora pegar mais. Vamos pegar mais. Gurizada. Troço meio incrível ó. Quase 9 horas da noite. E olha aí. No caniço. Saindo lambari. Mas tá bom. É o que tem. Que nós íamos ser abençoado nessa pescaria. Olha aí ó. Bora pegar mais. É lambari. Nós temos aí. Olha lá para aí gurizada. E aí gurizada. Saiu um jundiazote ó. Bem pequenininho. Que vai voltar para a vida. Molinete aí. Bastante sujeira descendo o rio ainda. Está aí ó. Esse aqui estava com isca de minhoca. Ali embaixo ó. O tranzol com o lambari. Não bateu nada. Vamos ver se sai mais alguma coisa aí. Agora no início da noite. Bora pegar mais. Olha o bicho. Achei que era. É uma branca. É uma branca. É uma branca. Aham. Olha de noite. Uma branquinha ó. Uma ali perto da luz. Eu achei que era um jundia. Nossa creme. Olha o cabrinho. Crespou o frito já. Puxada bonita. Esticando ali. Aí ó. Branquinho no lambari. Bora pegar mais. Pegar mais. E aí gurizada. Tem peixe na linha. A boinha está andando ali. Vamos ver o que que é. Ó. Você quer mais um pintadinho? É outro. É bichinho. Esse não fale hein. Olha aí ó. Aizu. Aizu. Esse aqui é bem pequenininho. Ele vai voltar para a vida. Bora pegar mais na noite aí gurizada. O que que é? Um jundia. 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 Eita. Mais um jundiazinho. Está para a vida? Já foi para a vida. Muito pequenininho. Vai chamar os parentes maiores. Está bem preso hein. Gurizada. Vou tirar o anzol aqui e já vou ter. Que gurizada ó. Não é brincadeira. Quatro. Quatro minutos faltando para dez horas da noite. Pera aí que eu vou pegar no celular para mostrar. Olha a lata. A hora. Olha a lata. Vamos ver o que que é a hora. Conseguei. Achar que não é ó. Cinco para as dez ó. Vinte e um e cinquenta e seis. Vinte e dois minutos. Meu Deus do céu. Olha a Lapa do lambari. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Bora pegar mais. Não apagaram as luzes aí gurizada ó. Um jundiazote bem pequenininho aí. De novo na minhoca. Diazinho ó. Bonito. Esse jundiazote bem saudável ó. Mas é pequenininho. Esse vai para a vida. Isso aí gurizada. Daqui a pouco eu falo com vocês. E aí do deitar já. Sininho começou a tocar. Tive que sair correndo dentro da barraca ó. Mais um jundiazote ali. Esse aqui acabou. Machucando aí. Acho que não vai viver. Vamos ter que levar ele. Mais um aí gurizada. Vamos lá. Bom dia. Bom dia a todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Estamos chegando para amanhã do nosso acampamento. Certo. Agora. Pouco. Mais de seis e meia da manhã. Essa noite. Saiu três pintadinhas nas varinhas armadas. É. Agora. Pela manhã. Vamos revisar. Mas não tinha mais nada. Me parece que tem peixe pego aqui ó gurizada. No camisinho. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Não tem nada. Isso aí gurizada. Tá bom. Vamos ver se sai alguma coisinha aí. Isso aí gurizada. Estamos começando amanhã. Os bitelão aí ó. Vamos tirar um baita frito deles hoje. Ó. Só lambaria bonito. Bora pegar mais. Beleza. Eu vim um pouquinho para o lado aqui. Bem fundo esse lugar. Mas. Pena que não tem acesso para a gente pescar aqui na beira. Veio. Meio desgalhado aí que a gente arrancou. Só lambarizinho pequeno. Puxando hoje de manhã. É. Pegamos um maiorzinho nas primeiras horas. Mas depois bateu os pequenininhos. E agora nós vamos. Estar encerrando a nossa pescaria. Mas acompanha mais um pouquinho. Daqui a pouco eu finalizo aí com vocês. Isso aí gurizada. Nós vamos encerrar o vídeo de hoje. Como diminuiu o peixe. Bateu calor hoje também. Nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo aí. Espero que vocês tenham gostado mais dessa aventura. Vai deixando seu joinha. Se inscreve aí no canal para fortalecer. E até uma próxima pescaria. Valeu. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.